Bom, claramente eu não mexi em nada do meu INV, tá ligado? Como dá pra observar, eu só peguei só os Hyper Tokens e tudo que eu tava pegando a mais tava jogando fora, que eu tava com medo do meu INV lotar. Mas a gente já tem em mente que as transformações daqui, todas as transformações que a gente tem aqui nessa... nesse bagulho aqui que são diferentes, tipo Primal God, God of Creation, Demonic Form, Beast Form, é... todas elas eu já... eu já consegui, tá ligado? Todas, literalmente todas eu já consegui pegar. Eu já tô forte pra um caramba e creio eu que as transformações, tipo assim, é... únicas do servidor, eu já no... eu... no caso aquelas ali, eu já... eu já zerei, tá ligado? Aqui em cima não tem nada também, só tem o Omni, Super Saiyajin Form, Ultimate Evolution Form, que é pra humano, e... o Super Saiyajin 6, tá ligado? Que não é tão forte assim, mas bom, a gente pode arriscar, tá? Vamos lá então. Primeiro Super Saiyajin 6. Beleza. Segundo, o Omni. Beleza. Agora o Omni Potente, que é do zero, né? Beleza. Angelical. Limit Breaker. Pronto. Com isso a gente tem as transformações mais fortes do servidor. Não temos todas, mas temos as mais fortes. E chegou o momento da gente testar. Primeiro sendo o Primal God, que não bate nem um bilhão, então já não vale a pena. Segundo sendo o Deus da Destruição, que bate um bilhão, mas... não vale tanto a pena, né? Mas eu acho que ele tem como usar com o Kaioken, vamos ver. Não, ele aceita o Kaioken? Aceita. Só que é um Kaioken muito baixo, olha isso. Não chega nem a 2 bilhões de nível de força, é muito fraco. Agora o Hyper Potente, que a gente já conhece. Que bom. Hyper Potente, 5.03 bilhões de nível de força, é muito forte. O Beast, que tem como usar como Kaioken também, fica 1.1 bilhão. E com o Kaioken... Bom, ele deve chegar a 2, né? Deixa eu ver. Nem chega, não chega nem a 2 bilhões, então não compensa. Agora a gente tem o Omni Potente. O Omni Potente, ele não tem como combinar com o Kaioken e ele chega a 3.77 bilhões. Se fosse combinado com o Kaioken, com certeza seria o mais forte, mas infelizmente não é, então... Mesmo ele tendo muita coisa absurda, não é o mais forte. Angelical, 2.51 bilhões e não é combinado com o Kaioken, né? Não é. Um grande problema. Limit Breaker? Limit Breaker, acredito eu que ele seria combinado com o Kaioken, mas ele deve ser fraco. É, 1.13 bilhões e, bom, ele é combinado com o Kaioken sim, só que ele é bem fraco. Não chega nem a 2 bilhões de Battle Power, velho. É muito fraco. Tipo, a força não é tão alta, tá ligado? Tá, o Omni, que a gente conquistou... Opa, pera aí, tem mais variações. Omni 2, Omni 3, nem se equipara também, velho. Tem como usar Kaioken, passa de 2 bilhões, mas, mano, não é forte. Talvez com o poder do lendário, será que isso pode ser influenciável em algo, velho? O poder do lendário nele? Vamos descobrir agora, vai. Não, não é influenciável em nada, não muda nada. O poder divino, talvez, também não é influenciável em nada, não muda nada. É, o Omni é uma grande merda, né, comparado aos outros. O que é o Prestígio? Eu sei que ele dá pra usar Kaioken, mas acho que ele também é bem inútil. É, ele é bem inútilzinho mesmo e ele nem dá pra usar Kaioken. É, resumidamente falando, eu não tenho muita... É, eu não tenho muita alternativa do que eu já tenho, mano. Tipo, eu tenho a transformação mais forte de todas e eu sei qual é. É o Hyper Potente. É mais poderoso do que o Ego com Instinto. Agora a questão é, o quanto eu posso fazer isso aqui ficar forte? Será que uma marca do Babidi? Vamos ver o que a marca do Babidi mudaria aqui. Nada. Oxi, por quê? Tá, agora eu tô com a marca. Será que é porque eu não consigo me transformar? Ah, não, consigo. Ah, quando eu viro nessa forma, automaticamente eu perco a marca, mano. O quê? Caraca, que bizarro. A forma arranca a marca. É bom, galera. É... O que... A única coisa que poderia dar um boost a mais seria a marca. Porque nenhuma outra forma chega próxima do Hyper Potente. Ele é um nível surreal de forte. E, bom, provavelmente é o status mais forte que a gente pode obter do servidor. Resumidamente falando, creio eu que fora minhas skills eu não tenho mais nada que eu possa fazer. Mais nada mesmo. Mais nada mesmo. A última coisa que me resta agora, sabe o que que é? Fazer um treino pra pegar aqui Protection, mano. Que bom, é literalmente derrotar esses bichinhos aqui. Porque a última coisa que me resta agora é o que é Protection. Porque fora isso, pode esquecer. Cara, eu já derrotei eles uma outra vez pra pegar uma skill, tá ligado? Mas agora derrotar eles sem poder estar transformado nem nada. Só pra pegar aqui Protection é novidade pra mim. Mesmo que eu seja, tenha aqui lendário e tudo mais. É um pouco difícil, mesmo assim, né? Pronto. Pronto. Tem mais aqui. Aí. Eu acho que foram todos, né? Vem em mim, Key Protection. É. Deixa eu ver. Aqui. Key Protection. Perfeito, mano. Eu posso optar em fazer mais uma vez pra pegar nesse evento também o Key Boost. Que, bom, pra mim pode ser algo bem útil. O Key Protection vai ser bem útil, tá ligado? O Key Boost vai ser tão útil quanto. Pronto. Já foram todos aqui, né? Já. Agora só faltam os aqui de baixo. Cara, esse bagulho aqui de evento é bem diferente, né? Mas ajuda. Vamos dar uma olhadinha. É. Key Boost e Key Protection. O bom do Key Boost é que ele me dá um pouquinho mais de extra Key. Pra mim ter mais Key do que os outros. E o Key Protection, obviamente, ele me protege ao troco de Key. Então, bom, deixa eu testar algo. Antes de mais nada. Eu acho que aqui ele não vai aguentar um tapa, né? Não aguenta. Eu tenho que ir no inimigo mais forte. Deixa eu experimentar isso aqui com vocês. Eu preciso de ver algo. O Ultra... Eu preciso testar algo pra final, né? Ah, tá. Beleza. Beleza. Ele tem o... Ele tem o instinto superior acoplado. Isso significa que... Se eu não deixar o meu Key acabar, isso se torna uma batalha simples de vencer. Só isso. Eu só preciso de manter o meu Key comigo durante o tempo todo. A parte mais importante agora pro meu personagem vai ser o Key. Quanto mais Key eu tiver, mais tempo eu aguento em batalha por conta do Key Protection que vai me defender. E quando o Key Protection não estiver me defendendo, o que vai me defender vai ser basicamente o instinto superior. Bom, chegou o momento de começar. Opa, que surpresa. Todo mundo aqui. Opa. Caraca, o Cundis no chão, o Kratos aqui. Tô dando uma testada aqui, né? Eu tô por aqui, mano. Tô por aqui, gente. Eu imaginei todo mundo se reunir aqui pra batalha final, mano. Ah, acho que você acertou, mano. É, acho que eu acertei mesmo. E aí? Caramba. Opa. E aí? Preparados pra batalha final? Vamos fazer um combinado? Prebo. Para não ficar muito surreal. Tipo assim, surreal. Vamos sem... Foi esse de Key? Sem Key Rampon? Na mão? Sim. Sim, na mão. Tá, ok. Todo mundo concorda? Ah, concordo. Pode ser. Mano, acabei de garantir minha vitória, eu acho. Demorou, então. Vamos lá. É... Quantas regras aí da final? Cara, é uma final, né? O certo é... Vai tudo? É, menos a espada. Não, ok. Sim. Mas, tipo, quantas senzu quiser, que eu, tipo, tenho os quatro pés senzu aqui, cara. Cara, se você não morrer antes de usar elas, eu não sei se a gente pode fazer assim. O que vocês querem? O certo era por um limite na senzu. Então, porque eu tenho senzu pra caramba também. Não, eu tenho senzu. É, eu tenho uma senzu pra pvp infinito, velho. É, também. Olha que eu joguei fora minhas outras coisas. Pra não ficar chato cinco senzu, então? Ah, cinco? Cinco, 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 cinco. Vinte, vinte. Ah, vinte, 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 vinte. Vinte, ué, a gente quer uma batalha longa, pô. Tá, pode ser então, vinte senzu. Vinte senzuzinha. Vinte senzuzinha. Dourada, né? Independente de qual senzu que seja. Você só pode ser vinte. Demorou? Tá, demorou. Beleza. Caraca. Vai. Calma. Já tô na arena, prontinho. Você já tá na sua forma máxima? Já, essa é a minha forma máxima. Ué, mas... Se eu troquei, troquei. Testei, vi o que era forte, vi o que não era, vi o que poderia me ajudar e vi o que poderia não me ajudar. Essa é a sua forma máxima? É, a minha forma máxima. Essa tem mais que eu, né? É, né? Eu sou um arcozinho. Menos vida, mais mais que... Ai, vamos lá. Finalmente. Sem foice? Demorou. Sem foice, né? Três, dois, um, valeu. Tá, já sei que eu vou. Variando. Oh, sem voar, tá? Aham, tô só dando um estalotinho aqui. É, é justo a gente ficar todo mundo no chão. Caraca, Iron, você é o felizardo que sempre me mira, né, mano? Eu sei, eu vou no primeiro. E é o único cara que mais tem vida aqui, mano. Caraca, não consigo te acertar? Ah, tá. Eu tô desvio. Vem cá, Kratos. Vem cá, Kratos. Eu tô aqui e você, mano? Caraca, você é miserável. Você tá pequeno, mano. Eu esqueci disso. Caraca, todo mundo batalhando. Olha que bonitinho. Oh, peraí. Cadê o Shin? Cadê o Shin? O quê? Peraí, cadê o Shin? Ele tá atrás de vocês. Ah, vem cá, Shin. Vai ficar aí, não. Vai esperar, maluco. O cara tá escondidinho aonde, mano? O cara tá ali em cima. Eu não tô escondidinho, eu tô aqui no meio. Ah, não, aqui o Ine. Aqui em cima sou eu procurando ele, velho. Ah, ele tá aqui, ó. E eu tô aí contra ele aqui. Caraca. Sai, Kratos, que ainda não tem que ir nos caras. Vem cá, filho da mãe. Calma. Com Houndris, batendo contra Kratos, é isso? É isso. É. Alguém já usou uma senso que eu ouvi. Eu usei várias. Caraca! O Iron tá... Não usei nenhum ainda. Nenhum. Também não. Caraca, mas vai ficar todo mundo... Nossa, vem todo mundo aqui no meio. Calma lá que agora eu preciso executar um pouco. O Iron correu, tomando... usando senzu. Difícil de me acertar, né Iron? Eu tô contra o Shin. Ah, tá. Eu nem sei contra o que eu tô, velho. Eu só tô batendo só. Eu também. É que agora juntou uma porradaria aqui no meio. Caraca, mas tá todo mundo aqui no meio literalmente, mano. Eu sei que eu tô muito... Nossa, tomei uns tapas aqui. Eu sei que eu tô acertando em alguém e eu não tô apanhando. Ah, tô vendo só o ataque do Jimmy aqui. É, todo mundo distinto, né, cara? Eu acho que vai ser muito, não? Eu falei, ainda não. Eu acho que a ideia da Cinque Senzu é melhor por enquanto. Eu acho que não, mano. Eu acho que sim. Porque daqui a pouco o bagulho vai cair direto, mano. É, também tem essa. Mas, bom, tem vários... Vem cá, Shin. Vem cá, Shin. Vem cá. Calma aí, com. Tá todo mundo parando pra conversar esse negócio aqui. É uma guerra. Poxa, é uma guerra. A batalha não acaba não, velho. Ouvi um Gomen Senzu, mas estamos com muita pouca vida aqui, velho. Sou eu com pouca vida. É você esse com pouca vida? Sim, mas ainda tem umas 20 Senzu aqui. Nossa Senhora. Ai, ai, ai. Mas acho que cai antes, viu? Nossa, meu. Espero que não. Eu acho que alguém cai antes aqui, viu? Eu acho que alguém cai antes aqui, viu? Tem gente voando. Tem gente voando. Calma aí, calma aí. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Não pode voar. Não pode voar. Não pode voar. Foi a primeira coisa que a gente falou, mano. Que não pode voar. Comi uma Senzu. Eu vi se a vida voltou, beleza. Que porradaria do caramba. Ai, cadê o Shin, mano? O Shin tá... Ele tá tomando uma surra aqui. É, ele tá tomando uma surra, hein? Caramba. Já com mais 15, eu acho, mano. Tem uma porradaria generalizada. Isso aqui vai durar um tempasso, mano. Tenho certeza. Caraca, isso aqui vai durar muito tempo, mano. Ninguém vai dar um braço torcendo e ferrando. Nossa, minha mão tá doendo. Eu acho que você é o primeiro a morrer. Você acha? Eu acho que tem 10 Senzu. Eu arranquei 100 Senzu. Você tem quantas? 10 agora. Tamo na mesma. Nossa. Você tinha 5. Eu arranquei 5? Aham. Eu não consigo vocês. Derrubei! Derrubei! Derrubei o Shin. 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 Menos um. Quantos Senzu você tem aí, Kratos? Não sei, mano. Talvez tenha muitos, talvez tenha poucos. Ah, demorou, pô. Só vem Iron. Ué, pensei que você ia batalhar comigo, Kondris. Acho que quer vir então. Cadê você? Tô aqui, cara. É daqui, Iron. É daqui, Iron. É daqui, Iron. Deixa os dois aí. Vamos ver os dois, pô. Sempre quis enfrentar o Namekia. Ah, não. Vamos lá, pô. Ah, não, por quê? Eu tô com a vida. Vamos? Vem cá, vem. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Difícil de acertar, né? Difícil de arrancar a vida, né? Percebeu? Percebi muito. E aí, Kondris? Como é que vocês viram, Kondris? Ah, ainda tô com 18 aqui. Quê? Quê? Tô com 18 Senzuzinha. Caraca. Agora tô com 17, porque agora ele deu dano. Nossa. Ai, 16. É uma batalha de desvio aqui, né? Aham. Totalmente. É uma batalha distinta, mano. Não! Eu levei um. Cai com 16 Senzu, velho. Ah, você tá brincando. O Iron tá... O Iron tá saindo a mão sincero aqui comigo, velho. Ah, cara. Quantos Senzu você tem, Iron? Três. Ah, vai até o último? É, acabou. Vai até o último. Vai até o último, velho. Ainda tem algumas guardadas, mas não muitas também. Ah. Vamos, Iron. Arranca a Senzu daí, velho. Vamos, vamos. Ah, não sei se eu tô tirando nenhuma. Ah, não é o cara parado comendo na minha frente. Tá comendo carne, velho, né? É sério isso, cara. É, acabou a última Senzu. É sério isso, mano? O cara parado comendo na minha frente é sacanagem, né, velho? Come carne, Iron. Come carne, mano. Eu nem tenho. Vai comer pra quê? Já era. Esse cara já caiu, já, Kratos. Já acabou. E aí, Kratos? É, né? Pensei que ia ser até o amanhecer, mas acho que essa batalha vai terminar antes de amanhecer, hein? Eu falei pra você, mano, que essa batalha não duraria muito. Eu posso ser o juiz dessa batalha? E eu quero decidir uma coisa. Decide o quê? Decidi que vocês só podem usar três Senzu agora. Três? Demorou, pô. Três? Quer ir, Kratos? Ué, mas aí eu perco toda a minha vantagem, né? Pra que eu vou ter tido essa vantagem? Nem ferrando, eu não concordo, não. Nossa, já concordou, já. Não, não, não concordo. Eu vou perder toda a minha vantagem que eu fiz com o Iron. Não sou bobo? Nem ferrando, eu não sou bobo, velho. Desculpa, isso aqui é valendo mil reais. Eu não sou bobo. E aí, Kratos? Demorou. Vamos lá? Vamos lá, batalha? Não vou usar só três Senzu, vou usar todos os que eu tenho. Também, ué. Demorou. Vamos lá. Três, dois, um. Nossa, essa batalha vai até amanhecer, eu tenho certeza. Valeu. Vamos lá. Vambora. Sai da arena, hein? Ele é bom tapa. Você vai entender agora porque os caras me chamam de neblek, né? Entendi, Kratos. Vou fazer você perder todos os seus Senzus aí. Você vai ficar desesperado, mano. Eu vou dar risada da sua cara. Sim, você. Eu que não vai ser. Tá acabando o quê? Tá sem Ki aí, amigão. O que que tá acontecendo? O Ki não tá aguentando? Ih, Kratos. O Ki não tá aguentando, Kratos? Peraí, que merda que você fez, mano? O que que tá acontecendo, Kratos? O Ki não aguenta? Que merda que você fez, mano? Ué. Que merda que eu fiz? Como assim, pô? Eu fiz o que qualquer um aqui pode fazer. Ah, ué. Olha esse cara, véi. Olha esse cara. É só observar e aceitar, né? Que eu tô comendo. Já era. Minha vez. Minha vez de acabar com o seu Ki. Ué, pulando? Você acha que você vai aguentar na carga grande por muito tempo, amigão? Ah, sim. Ué, tá. De boa. Tá bom. Vem. Agora. Ai, caramba. Que desceu, né, amigão? Desceu, mas eu já tá saindo já. Quanto cê tem? Ainda tem algumas, algumas. Não muitas, não. Algumas. Não muitas, algumas. Algumas aí. Caraca, velho. Os dois pararam pra comer carne. Não é possível, não. Agora eu não vou parar mais, não. Dane-se. Vamos nessa. Vamos até a última zenzu, então, Kratos. Vamos embora. Vamos até a última zenzu, cara. Olha isso, olha isso. Tá muito frenético. Agora a batalha. Opa. Ah, 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 ah. Miss Click. Caraca, o KiDem foi embora, mano. Deu Miss Click. É que eu tenho que ficar olhando muito bem a tua vida, o meu Ki e... Ai, caramba. E comer na hora certa pra eu não gastar cinzu eu tô. Que foi, Kratos? Que foi, Kratos? Que foi, Kratos? O que aconteceu, Kratos? Não conseguiu comer a tempo? Cara, que merda, mano. Quantas cinzu você tinha ainda? Só pra você ver. Três, velho. Essa batalha era impossível pra você, amigo. Se eu te falar quantos cinzu eu tinha, você vai ficar chateado. Quantas? Não. Dezesseis. Nossa, galera. Nossa. Contra o Iron, não gastei nenhuma cinzu. Contra o Shin, eu também não gastei nenhuma cinzu. E, bom, o Condris você derrotou. Você foi o cara que derrotou, né? E ainda tinha 15 aqui, velho, comigo. Nossa. Deixa eu falar pra você que eu nem consegui usar a Golden, velho. E a Golden tinha 3. Cara, eu literalmente não comi cinzu em algumas lutas pra economizar contra a batalha final. Porque eu sei que a final ia ser bem frenética. E eu tava deixando meu ki cair inteiro pra depois comer a cinzu, pra eu nunca ficar em desvantagem. Não, eu ainda pensei em fazer algo. Ah, usar o poder? Deveria ter feito. Valeria? Ué. Em nenhum momento a gente proibiu o poder. Ah, mano. Como é isso, cara? Cara, era uma regra que tava aí. Em nenhum momento a gente proibiu o poder. Cara, eu fiquei muito refletindo sobre isso, mano. Se eu deveria usar ou não, velho. Por que você não usou? Ah, meu. Eu confesso que eu não usei porque eu esqueci. Sério? Sim, se eu tivesse lembrado, eu ia usar. Ah, cara. Eu só não usei o poder porque eu esqueci, mano. Se eu não teria usado, juro por tudo. Eu não ia deixar passar o poder que eu sei que derrota qualquer um em hit kill, pô. Ah, velho. Agora eu tô muito triste, velho. Que é esse aqui, não é? O Hyper Energy, não é? É ele mesmo. Eu ia deixar nunca passar isso aqui, mano. Eu sei que tem outra pessoa em hit kill, mano. Eu só não usei porque, tipo, não veio na... Não veio na cabeça de usar. Sério. Eu tava mais esforçado em arrancar isso no PVP mesmo, na porradaria. Ah, velho. É, cara. Você poderia ter ganhado. Caraca, você teve a ideia de usar e não usou? É. É. Tá de sacanagem? É sério mesmo? Eu não tô zoando. Mas tu falou isso. Mas você chegou a falar isso. É, eu cheguei a falar isso. Caraca, tu foi muito burro, mano. É. Ah, cara. Papo. Porque, cara, o poder de ki do Hyper Potente não tem nem o que fazer. Nem comer sem zu ajuda. É, literalmente hit kill, mano. É, hit kill. Eu tinha me esquecido disso total. Eu só não usei por conta disso. E olha que eu lembrei de muita coisa, né? Tipo, olha só. Sou lendário. Tenho ki divino. Muita coisa. Mano, eu ia... Tipo, se eu não tivesse morrido antes. Tipo, acho que na última senzinha eu ia tentar fazer isso, velho. Caraca, mas aí tu deu mole demais, né, mano? Dei muito mole, mano. Tu deu muito mole em não usar um poder. Bem que você tá ligado que esse poder aí só funciona quando é transformação igual a nossa aqui, né? Transformações especiais. Se eu tivesse, tipo, de super saiyajin, sei lá, distinto superior, as coisas, esse poder não funcionaria, né? Sim. E tem a chance da na primeira ele desviar também. Caraca, mas eu não sabia que você tinha pensado nisso, mano. É. É. Sério. Eu não imaginava que alguém tinha pensado nisso e não tinha usado, velho. É a pior coisa do mundo. Saber que existe algo muito... É a pior sensação do mundo. Saber que existe algo muito forte e não usar, velho. Deve ter sido horrível pra você. Foi mal. É. Bom, ainda bem que não foi pra mim, né? Qual foi? Vai puxar o rapaz. E aí, rapaz? Mano, você quer... Não, eu não quero. Não, calma. Não, eu não quero revanche. Você decidiu falar, mano? Eu não quero revanche. Não, mas foi assim... Não. Calma. Mano, é um guerra sério, irmão. Não é... Não, não é revanche. É mil reais. O que que tu quer, então? Fala aí sua proposta. Mano, é uma proposta seguinte. Fala de mil reais, né? Não. Não. Sim. Compreta o raciocínio, cara. Fala, compreta o raciocínio. A gente vai uma batalha. Não. Valendo, tipo, tudo. Não. Mas não é o prêmio inteiro, cara. Não. Nem metade. Não. 25% do prêmio, mano. Não, irmão. Isso aqui é sério. Acerta comigo no próximo guerra. Você vai ter mais sete episódios do próximo guerra aí pra pensar em como você pode ganhar de mim, mano. Por enquanto eu vou manter esse mil reais. Fala aí se fosse contrário. Você aceitaria? Aceitaria, mano. Ah, grátis. Ah, grátis. Óbvio que eu aceitaria. Se liga, moleque. Eu sei que você não aceitaria nem ferrando em outra. Essa é a nossa próxima batalha. Sabe como que ela seria? Em quem acerta o ataque de que mais rápido? É. Então, nem ferrando que eu quero isso. É uma batalha de sorte, né? Nem de habilidade. Nem ferrando. Ah, é de habilidade aonde? É, você tem que ser o mais rápido, ué. Ah, me pompe. Eu vou ficar com meus mil reais, moleque. Se isso aqui não estivesse valendo nada, juro por tudo que eu toparia. Mas como tá valendo mil reais, eu não vou abrir mão de mil reais pra botar na conta da sorte. Se fosse PVP, eu botaria. Agora na conta da sorte, não. Tá louco? PVP dá até pra pensar. Agora botar na conta da sorte, um ataque de Ki, nananana não. Tem PVP então? Do mesmo jeito que a gente vai com essa agora? É. Mas eu tá deu mesmo, Kratos. Eu ainda tenho 15 sem Zuz. Qual foi, sim? Ainda tenho 15 sem Zuz, mano. Valendo, tipo... Mas tá deu mesmo, irmão. Eu tenho 15 sem Zuz. Não, mas tipo, sei lá, valendo uns... Tipo, cada um 10. Não, eu não vou abrir mão da minha vantagem. Eu conquistei ela. Ah, mano. Eu conquistei minha vantagem. Eu topo a batalha contra você, não corro. Você não confia nessa habilidade? Confio, mas eu tenho... Minha habilidade me trouxe aqui. Eu que consegui a... Eu que consegui o que eu tenho por conta da minha habilidade. Então eu só poderia usar minhas 3 sem Zuz? Ué, você usa o que você tem aí. Ah, vamos lá então, vai. Você tem 3, não é? É, 3 sem Zuz. Então demorou. Vamos lá. Você transforma aí. Sem ataque de Ki na foice. Vamos lá. Na foice você tem vantagem ainda, tá? Tô deixando isso acontecer. Você tem mais... Você tem mais mil que eu. Ué, você acha que eu não sei? Que eu tô aceitando algo que eu tenho desvantagem? Ah, sim, né? Então. Aí, tá. Pronto. Vai lá. 3, 2, 1 e vamos. Ué, tá acontecendo? Não, nem isso não. Não tá funcionando meu... Minha skill, velho. Como assim? Minha skill não tá funcionando. Pera aí. Ué, cara. Experimenta pra acertar um tapa, viu? Minha skill não tá funcionando. Não, eu falei... Experimenta pra acertar um tapa. Minha skill não tá funcionando. Ah, cara. Meu, que protection não funciona? Do que vale? E aí, galera? Ué, eu ainda tentei avisar. Eu acho... Não sei não, hein? Ah, claro. Eu avisei, cara. Tu acha o quê? Tu é um perdedor, moleque? Tu não tem que achar nada? Tu não tem que achar nada? Você nem chegou a fazer cócegas? Ah, bom. Meu key protection não vai funcionar nesse caso. Ah, mas eu também não tô com o key protection. Lógico que tá. O seu funciona agora. Não, não tô, não tô, não tô com o key protection. Eita, pô. Eu acho que a gente deveria resolver na livre espontânea mão usada. Sem essa de foice, nem nada. Porque eu sei que na foice você tem vantagem e você vai ganhar. Eu não sou idiota. Eu só fui uma. Mas vamos fazer essa... Uma última, né? Vamos supor que na da foice você ganhou, a gente faz uma última valendo. Mas só que... Na porrada. Na mão, na mão. Sim, na mão. Quantos você tinha? Ué, quantos você tinha? Eu tava com 10. Bom... Eu morri com 10 na mão. Morri com duas. Então demorou. Vamos lá, você tem duas, eu tenho 10. 3, 2, 1 e... Vamos. Aí, agora pra mim é jogo, mano. Foi mal, velho. Agora pra mim é de igual pra igual, mano. Ah, agora você tem muito mais vantagem. Não. Tem. Você tem mais key do que eu. Antes você tinha muita vantagem. Agora, bom, tá de igual pra igual, né? Se meu key acabar, eu perco. Na mão, na mão, você é muito mais forte. Do que você? Sim. Nossa, terra é igual. É a mesma coisa, só muda que você tem mais mil. Eu tenho... O que eu tenho mais que você é vida. Do Sairadim por causa. É, também. É o jeito que você tem mais kit. Comendo carne. Já era, né? Acabou sem zoom. Não, ainda tem. Mas, calma. Aí. Ai, caramba. Caraca, velho. É por isso que você acha que no início eu pedi pra ir sem foice. Por quê? Porque eu sabia que você fosse quem foi se você ia ganhar. Sabia, né? É óbvio, vocês aceitaram. Quando vocês aceitaram, eu sabia que minha resposta tava... Minha vitória tava ali, velho. É que não adianta eu recusar, porque a rapaziada ia aceitar. É, então. É, você poderia fazer a cabeça deles, né, mano? Ah, não sei lá, né? É, quando a gente falou que essa batalha durou até amanhã... Não era brincadeira. Não era brincadeira mesmo, hein? Não, não era brincadeira mesmo. Essa batalha tá durando muito, mano. Você tá sem zoom agora? Não, ainda tem um... Ainda tem um sem zoom? Tenho. Salvador, né? Ah, beleza. Toma. Nice. Sabe qual da hora de você ser, Arcosian? Hã? É que olha a diferença do seu ki pro meu. É muito alto, né, velho? Seu ki não desce. Eu percebi isso também. Seu ki pra descer é muito difícil e eu tenho que ganhar tempo com isso. É que, tipo, quando você come... Tipo, quando você come tanta carne, eu como muita pouca carne e recupero muito, velho. Sim. Essa é a vantagem extrema do Arcosian pro Sayajin, velho. A Arcosian constrata de ki é um ki bem mais alto. Sim. Caraca. Já anoiteceu de novo, hein? A batalha ainda não acabou. Já anoiteceu de novo e a gente ainda tá batalhando. Caraca. Filho da mãe, mano. Olha isso, velho. Já percebeu que o nosso ex-chunk parou de funcionar? Eu já percebi. Nem desvia mais, né? Não. Sim? Sem desvia é meio complicado, hein? Que batalha da hora, velho. Ah, batalha de resistência, eu diria. Literalmente, velho. Olha isso. Olha o que caindo. É, o meu desmorona. Já era. Ai, caraca, velho. É, se eu comecei sem zua, eu ficaria na vantagem. Mas o meu que desmorona aconteceu, mano. Quando se trata de que o instinto superior não tá pegando, eu tenho duas desvantagens muito grandes. A minha vantagem é no instinto superior e no, tipo, só. No instinto superior e aguentar na minha estratégia que eu fiz. Que é uma pergunta, você tinha ki protection? Tinha, mas o meu se eu usava, eu descia muito. Então, o meu ki protection aguentava. Ah, já, o meu não aguentava. Você tinha ki push? Tinha. Então, eu também tinha. Por conta disso, eu tinha mais ki ainda. Senão, eu perderia bem mais fácil, né? Seu ki já é bem mais alto do que o meu. Eu precisava de mais ki ainda. Então, eu fui atrás de conseguir essas skills pra poder ganhar. E quando eu dei a cartada da foice, foi ali que eu soube que eu ia ganhar, mano. Era só eu jogar certo e economizar sem zumbis. Que eu ganharia. Você era o maior problema que você tinha mais ki. Você sem a foice é muito fraco pra mim. Tipo, não muito fraco. Tu é igual. Mas por eu ter mais... É, tipo, você sem a foice é igual. Agora, você sem a foice... Tipo assim, você com a foice é mais forte. Você sem a foice é igual. Então, significa que o quê? Se você vier sem a foice e eu economizar recurso, mesmo eu sabendo que você tem mais ki, o seu ki protection vai aguentar mais tempo. E você vai conseguir regenerar aqui mais rápido. Porque a sua raça no jogo é superior à minha. E as nossas transformações têm o mesmo dano. Eu tendo mais recurso, eu saberia que eu ganharia isso. É. Porque a sua raça é superior à minha em tudo, velho. Tudo, tudo. O Arcos é superior ao Sayajin em tudo. A única coisa que ele é inferior é o tanto de vida que tem. Porque o seu dano é tão forte quanto. O seu ki é mais forte. Você tem mais ki do que eu. A única coisa que você tem menos do que eu é vida. Só isso. O seu... O seu ki power na base é quanto? Meu ki power? Ah, meu ki power é... 16... 1 milhão e 600. Ainda mais que o meu, pô. Na base. Certeza? É. É baseado no meu power. Quanto você tem de meu power? O meu power... É. Esse é o ponto. 900 mil. 900 mil. É, o meu também. O seu ki mostra que você é mais alto do que o meu, mano. Eu não tenho mais ki com isso. Mas o ki é mais alto. O ki é bem mais alto. Quanto você tem de max ki? Max ki... É, você tem 1 milhão e 300. Não, 13 milhões... Não, 13 milhões e pouco. Eu tenho 12 milhões. É, o ki determina muita coisa, véi. É, o ki é literalmente o fator mais decisivo daqui, mano. Mas bom, acerta comigo no próximo guerra aí, pô. Demorou. Nesse aqui, você teve a sua chance aí. Ganhou uma. Mas as outras duas... Da próxima vez, mano, quando você escutar qualquer um de vocês, quando vocês escutarem uma... Eu vou dar uma dica pra ter mais graça. Quando vocês escutarem uma proposta minha, pensa 10 vezes antes de aceitar, véi. Porque eu não sou burro. Pelo amor de Deus. Porque eu não sou burro. Bom, é isso. Eu falei que quando eles aceitassem, a ideia de usar foi isso, eu ganharia, mano. Eu ganharia muito se eles falassem que não podia usar foi isso. Porque com a foi isso eu perderia. Sem a foi isso, e sabendo jogar, eu não perderia nunca.